Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Tasso Fragoso, Farra dos Amigos, a original. Farra dos Amigos, sétima edição, 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 a original. Promete-me que tudo irá bem C'est-me uma vez E a três de você, eu ainda mais ainda Sim, sim, eu quero ser amada Não sei mais não sei mais não Eu fiquei tão bêta Não sei, não sei, não sei, não Eu não queria tudo isso Eu serai riche e eu t'offrirai tout mon or E se tu t'en fiches, eu t'attendrai sur le port E se tu m'ignores, eu t'offrirai mon dernier souffle de vie E se tu m'ignores, eu t'en fiches, eu t'en fiches E se tu m'ignores, eu t'en fiches Apoio Parra dos Amigos, sétima edição A original Mixagens Nathan Music E se tu m'ignores, eu t'en fiches Barra dos Amigos, sétima edição E se tu m'ignores, eu t'en fiches 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 Tchau, tchau. Farra dos Amigos, sétima edição. A Farra quer uma verdadeira festa. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Farra dos Amigos. Natan Music. Animação, paredão desaforado e carretinha estremece. Os melhores na melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Farra dos Amigos. Sétima edição de Tarso Fragoso. A número um tem que respeitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Farra dos Amigos, sétima edição. A farra número um de Taço Fragoso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Farra dos Amigos, sétima edição. A farra que é uma verdadeira festa. E eu fudendo. E eu fudendo. E eu fudendo. Natan Music. Barra dos Amigos, sétima edição. A origem. A origem na rua. Geral soltando fogo e eu fudendo. Geral soltando fogo e eu fudendo. Geral soltando fogo e eu fudendo. Eu fudendo. Eu fudendo. Eu fudendo. Eu fudendo. Apoio, FT Designer, SEB Games, Mundo Agro, Ponto do Gelo, Clínica Qualimed, Trindade Burgers, Joystar, Alfa Engenharia, Secretário Kelson e Compad Distribuidora. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Farra dos Amigos, sétima edição, a farra número um de Taço Fragoso. Barra dos Amigos, sétima edição Animação, paredão desaforado e carretinha estremece Amigos, sétima edição Amigos, sétima edição Barra dos Amigos, sétima edição A original Amigos, sétima edição Looking back on my life, you're the only good I've ever done Not the music Not the music Barra dos Amigos, sétima edição Animação, paredão desaforado e carretinha estremece Os melhores na melhor If it's not you, it's not anyone It's not anyone Not anyone If it's not you, it's not anyone Apoio Farra dos Amigos, sétima edição Farra dos Amigos, sétima edição Nathan Music, atualizando sua playlist Farra dos Amigos, sétima edição Farra dos Amigos, sétima edição Barra dos Amigos, sétima edição I couldn't love someone Cause that's my break If you're gonna die, not by mistake So where did you go? I should know, but it's cold And I don't wanna be known So tell me you'll come home Even if it's just a lie I try not to upset you Let you rescue me the day I'm into I just wanted to protect you But now I'll never get to Where did you go? Where did you go? I should know, but it's cold And I don't wanna be known I was hoping you'd come home I don't care if it's cold I don't care if it's cold Say, say what you used to say To me Farra dos Amigos, sétima edição A Farra quer uma verdadeira festa A Farra é um detalhe O queper Jesus A Farra quer uma verdadeira festa O que partiu doって xa que houve um salto de restingança? A Farra é um salto cagamento Uma verdadeira festa O que é um salto com a sua vida? Dê um desaforado e carretinha estremece. 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 Os melhores na melhor. Dê um desaforado e carretinha estremece. Dê um desaforado e carretinha estremece. Dê um desaforado e carretinha estremece. Natan Music, atualizando sua playlist. Música Música Farra dos Amigos. Sétima edição. A Farra que é uma verdadeira festa. Música 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 Mixagens Nathan Music Música 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 Barra dos Amigos Música 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 Nathan Music, DJ e produtor Música Música Apoio, FT Designer, SEB Games, Mundo Agro, Ponto do Gelo, Clínica Qualimed, Trindade Burgers, Joistar, Alfa Engenharia, Secretário Kelson e Cumpade Distribuidora. Música 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 Barra dos Amigos, sétima edição, a original. Música 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 Música